E se por um acaso a gente fizesse a maior aventura das nossas vidas? Mas assim, a maior aventura mesmo, tipo assim, viajar de carro por mais de 2 mil quilômetros, totalizando 3 dias na estrada, porque a gente vai viajar com o bebê e também não vamos viajar uma viagem cansativa. Ou seja, a gente passaria 3 dias no mundão, viajando de carro por um lugar muito massa, muito top, por mais de 2 mil quilômetros, junto com mais 2 amigos secretos que eu não vou revelar nesse vídeo ainda. Tudo isso de carro. Eu, Kedma, Maia, nosso amigo secreto e nossa amiga secreta. Se vocês quiserem já chutar nos comentários quem seja, já comecem aí pra poder a gente ver quem vai acertar. Mas e aí, top participar dessa saga incrível com vários episódios e eu gravando tudo na estrada? Hã? Hã? Topo no topo? Se você concordou, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje tá começando uma saga incrível que de primeiro eu já peço você, que tá aí do outro lado da telinha, pra se inscrever logo nesse canal e ativar o sininho, que é o mais importante, pra você não perder nada. Porque eu vou gravar tudo, 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 tudo. É isso mesmo. Bom, família, basicamente é isso. Eu não vou falar muita coisa aqui. Eu vou agir, porque a gente vai começar a ajeitar as malas. Eu vou começar a gravar tudo daqui em diante. Eu não vou falar muita coisa pra poder nos falar pra vocês, mas prometo que vai ser uma viagem muito top, muito da hora, muito aventureira, vai ser, enfim... E não tem só esse destino. Quando a gente chegar nesses 2 mil quilômetros, tem um destino que é mais 500 quilômetros, que é próximo a esse destino. Então, assim, vai ser incrível. Não sei o que que espera por nós por aí, mas garanto que vai ser da hora, tá bom? Então, fica comigo, tamo junto e até mais tarde, quando eu começar a arrumar as malas. Com cheiro e tamo junto. E aí, tem uma coisa pra falar. Uma coisa boa. Eu não vejo que coisa ruim. Não vou dizer que é ruim, não. É boa. Vou saber agora. Seguinte, eu vou fazer a maior aventura que eu já presenciei e já fiz nessa vida. Mais do que pular de asa adeta a não sei quantos mil metros de alto, lá do Rio de Janeiro. Pular no Rio de Janeiro? Não, uma aventura maior que isso, do que pular de asa adeta. Já vai, pede. Loucura, doideira. Ai, deixa eu ver. Se não, fala louco, pede. Eu vou simplesmente viajar mais de dois mil quilômetros nas estradas por aí. Presta atenção. Por mais de dois dias. Ou seja, eu vou parar nos hotéis por aí, no meio das estradas, dormindo com dois amigos secretos. Que eu não posso revelar ainda. Eu posso arrumar mesmo? Ah, não, 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 você não vai. Por que? Presta atenção. Não, calma, calma. Não, aí não. Mas se liga. Por que você não pode ir? Porque eu vou passar mais ou menos duas semanas. E para você passar duas semanas, você teria que faltar duas semanas de aulas. Mas eu posso, rapaz. Duas semanas de aula, Paulo? Mas se eu falar com a diretora, professora, não vou deixar. Não vão. E outra, e outra. Que vai ser doideira. Então é coisa ruim, porque eu não vou. É coisa... Não, mas tem que estar feliz por mim que eu vou fazer essa loucura. Eu sei, mas não vou. Eu vou pegar. Eu já falei que sua viagem de avião está marcada por meio do ano para um lugar, aquele lugar lá secreto. que a gente nunca foi. Nem eu, nem tu, nem ninguém. É isso aí, mano. Nas férias, se passar de ano. Tem isso também. É claro. Vai, vai, vai. Quer dizer, passar de ano não. Passar, entendeu? Sem ficar na prova de recuperação. Enfim. Mas eu não vou viajar hoje. É só depois de amanhã. Ah, tá. Amanhã... Por que eu não posso? Ou é amanhã? Amanhã é tarde, eu já falo. Entendeu? Mas... Esse lugar é muito show e tem várias coisas que eu posso trazer um presente massa para você de lá. Presente para mim? É. Poxa, eu já estou ansioso. Eu já sei até o que é, mas não vou revelar agora. Não posso falar para onde vou, quantos de eu vou ficar. Quer dizer, eu já falei, né? Mas, enfim, vai ser de carro com dois amigos secretos que vão chegar aqui. E a gente vai viajar mais dois mil quilômetros por as estradas por aí, de estilo hippie de carro. Ah, tá. Vai ser massa, bicho. Para nas estradas. É. Sem massa. Quem sabe futuramente a gente não faz uma de moto todo mundo. Já pensou? Já pensou? Bom, é isso. Agora eu vou lá para a casa de Kedman que eu vou ajeitar, começar a ajeitar as malas. E é essa novidade. E é nóis. Eu vou lá e vou deixar para vocês a bagunça que tá aqui, tem que ajeitar e tem que fazer. Volto com vocês depois. Fui. Getóia, só apagar. Não fiz ou nas roupas limpas da Maia que eu passei ferro não, né? Eita porra do caralho. Agora foda, meu filho da puta. Me empolguei. Mô, te dou só um. Me empolguei. Vai mais arrumar as coisas. Vai, que eu vou arrumar as coisas. Tá, 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 tá. Tá bom, tá bom. Ah, Maia. Bom, gente, seguindo. Olha o mundaréu de roupa que tem aqui, ó. E eu tenho que encaixar tudo... Aqui. Nessa bendita malinha. Olha. Olha. Isso tudo para passar, como eu falei, 12 dias. 12 dias, né? Conta com a viagem. A partir do momento que a gente sair daqui. Então, eu acho que 15. 15 dias. 15 dias fora. E aí, o que que acontece? Eu não vou levar muita coisa. Porque eu quero fazer umas compras de roupa. Eu quero dar uma atualizada no meu guarda-roupa, né? E também tem algumas roupas e outros acessórios também que eu vou comprar pro Paulinho. Então, ou seja, talvez, provavelmente, eu vou ter que comprar outra bolsa dessa lá, se eu encontrar, pra poder trazer só essas roupas. Olha, eu não achei. Será que vai dar cabelo pra se ligar mais? Não é de errado. É uma pulseira de ouro com o nome dela, gente. Bota aqui. É ouro, 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 ouro? Ouro, ouro. Ou é banhado de ouro? Não, é ouro puro. Eu respondo isso, mãe. É deixador no bobeiro. Isso aí deve valer quanto? Não sei. Ela ganhou, foi presente. Ah, tá. Então, voltando ao assunto, eu vou ter que encaixar essas roupas, não vou levar muita roupa, só o básico de sobrevivência. O resto nós desenrolará nos perão, que a gente vai falar. Opa, se vocês viram tanto de choro que ele comprou hoje, tem uns 10. Não, uns 10 não, eu comprei 4 choro, tem de fé, né? Quatro, amor? Olha, só na estrada eu vou precisar um no primeiro dia, aí pra dormir eu vou trocar, e no outro dia pra dormir nos hotéis por aí no mundo eu vou trocar também. Ele passa três dias com a mesma cueca. Que nojo. Não precisa falar disso, não. Tem muita gente que tá assistindo, tá? Vou falar aqui. Porra, não, não ajuda. Eu, mãe. Bom, vou agitar minhas coisas, porque a gente sai amanhã cedo, 7h, 7h30 da manhã, a gente já quer tá pegando a estrada. Vou viajar de carro. O que foi, mãe? Aham? O que foi? O que foi, o que você quer? Abrir. Hã? Você quer que a mamãe abra? Abrir, é? Bi. Bi. O que é bi? É abrir. Babá? Que fofinho, cara! Vai lá, vai. Abrir, mamãe. Vai dar. Ela quer bagunçar. Eu vou tu botar aí. Bom, galera. Como vocês já tinham visto no vídeo anterior, né? A gente já tinha arrumado algumas coisas. A gente arrumou umas coisas na casa da Cadman. Pegou umas roupas minhas lá. Pegou umas roupas minhas aqui. Porém, agora a gente tá finalizando algumas coisinhas que a gente resolveu levar. Tá? Que a gente não ia levar, mas resolveu levar. Então a gente abriu as malas de novo pra colocar. E agora eu vou colocar os meus bens materiais de trabalho, né? Porque eu vou pra essa viagem, mas eu vou querer gravar tudo pra vocês, entendeu? Eu vou gravar absolutamente tudo. Então, pra gravar pra vocês e postar pra vocês, o que que eu tô levando? O notebook, claro, óbvio, né? A câmera que tá aqui. Ô, Nina, por favor, cara. Eu tô gravando. Será que eu não posso gravar mais pro país? Cachorra, velho. Vai acordar, neném. O carregador da câmera, tá? Inclusive, a câmera que eu tô gravando pra vocês é a da Sony. Aquela preta, grande, que vocês já viram aí nos vídeos, né? Porém, eu não vou levar ela porque eu vou levar a outra câmera, que é essa aqui. Que é essa miconzinha aqui, essa bebezinha junto com esse microfone. Lá no Rio, eu não vou sair, né? Chamando a atenção com essa câmera preta. E aí eu vou levar a GoPro pra fazer todos os vlogs pra vocês. E aquela câmera preta em alguns lugares específicos pra fazer algumas takes. Takes é essas que eu fiz no início do vídeo, sabe? Uma corra bem legal pra vocês. Então eu vou deixar essa pra não levar duas câmeras grandes. E aí eu vou levar a GoPro. Eu até me sinto... Ô, minha filha, desculpa. Você vai ficar, mas... É por medo, tá? Tudo doido. Tá, então aquela câmera que é o carregador dela, tá? Tô levando também isso aqui, que é pra poder limpar a lente da câmera quando tiver suja. Tô levando esse microfone pra fazer uns videozinhos que eu gosto, só tá lá no meu Instagram, tá? Que é isso que tá aparecendo aqui. Se você não me segue, corre lá pra seguir porque eu vou postar stories adoidado da viagem no meio da estrada. Basicamente tudo. Inclusive os vídeos que normalmente eu faço, tipo esses aqui. Atualizações sobre a construção do nosso sítio. Vocês vão me chamar de louco, mas a gente decidiu construir a piscina muito antes da casa sequer ficar pronta. Bom, viram aí, né? Vocês viram que eu narro e faço a cena toda. Então eu uso esse microfonezinho aqui, aqui é o cabo dele. Tô levando o mouse porque eu odeio mexer no notebook por aqui com o dedo. Então tô levando o mouse, tô levando o mouse pad pra poder mexer por cima. Tô levando a caixinha de som, né? Pra poder escutar o áudio bem. Tô levando também isso aqui da GoPro. Fazer um vídeo em água, que vai ter um vídeo com água lá, tá? Isso aqui pra poder tirar a barba, né? Vou levar esse e esse. Basicamente é isso. E esse controle aqui eu vou poder jogar basicamente ali uma partida em outra aqui. os fones de ouvido pra poder ouvir música no meio da estrada. Bom, basicamente é isso o material que eu vou levar pra poder conseguir trabalhar lá. Vou colocar tudo nessa bolsa enrolada no meio dos panos. E é isso. Eu vou colocar tudo isso aqui aqui pra ficar no jeito de amanhã cedo só colocar em cima do carro e já era. Porra! Só nem esse, cara. Pese pra luída. Oxe, hein? Aaaah! Pese pra luída. Daquilo e por aqui deu vida. Não, deixa quieto. Tem criança assistindo. Bom, é isso. Agora eu vou ajeitar aqui essas coisas e depois volto com vocês. Põe aqui. Bom, família. Já ajeitamos bem as malas. Já tá literalmente tudo organizado. A gente vai ainda rever algumas coisas Vou ficar off a partir de agora Pra rever tudo bacaninha Ver o que eu vou fazer E é isso Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo Sequer dessa saga incrível Já vão chutando aí nos comentários Qual o destino que a gente vai Vão ver quem vai acertar E quem são os amigos secretos Que a gente vai viajar juntos no carro Comenta aí, vou taggar nos comentários Porque tá muito próximo da viagem, muito perto Tá muito próximo Aventura louca, mano Dois mil quilômetros Mais de dois mil É isso Tamo junto, valeu Fui